Oi, seja bem-vindo! No vídeo de hoje vamos conhecer a fundo, cientificamente, o novo astro da franquia Jurassic, o novo assassino veloz. Um deles já é o favorito de muita gente, sem antes sair o filme. Eu estou falando do Atroce Raptor! Muitas pessoas ficaram surpresas ao saberem que teremos um novo antagonista com aspectos de Raptor. Sua primeira imagem foi divulgada em 2020, contendo apenas a cabeça. Inicialmente, muitos pensavam que era um Deinonico, pois ele estava cogitado para o filme. Porém, com modificações do roteiro, o que era para ser sim o Deinonico acabou sendo o Atroce Raptor. Cá por nós, Atroce Raptor é um nome muito mais legal do que Deinonico. O Deinonico em si foi a inspiração para o visual exagerado dos Velociraptors do primeiro filme, lá de 1993, e foi repetidamente representado dessa forma ao longo da franquia. Tá, ele tem uma leve mudança lá no que é visto em Jurassic Park 3. Mas não tinha o porquê em Jurassic possuir um dinossauro chamado Deinonico, sendo que o próprio Velociraptor é uma representação exagerada do mesmo. Enfim, sabendo agora que este novo Raptor é, oficialmente, um Atroce Raptor, quais informações científicas temos dele? O que se sabe sobre esse dinossauro que até então muita gente não conhecia? O Atroce Raptor significa ladrão selvagem. É um gênero do grupo dos Terópodes Dromelsauridium salornitolestinae, que viveu no finalzinho do período Cretáceo, em Alberta, no Canadá. É o tipo único de Atroce Raptor, não tendo nenhum outro subgênero. Foi descoberto por Wayne Marshall em 1995. Seu fóssil data-se 108 milhões de anos atrás. O único espécime conhecido consiste em partes dos maxilares superiores e inferiores. O crânio era de forma incomum, bem alto e estreito. Os dentes são relativamente retos, mas emergem das cavidades dentárias em um ângulo com a linha da mandíbula, resultando em uma fileira de dentes fortemente inclinada. Em 2004, Philip J. Curry e David Mahisho nomearam e descreveram as espécies tipo de Atroce Raptor, Atroce Raptor Marshali. O nome genérico é derivado do latim atrox, selvagem, e raptor, ladrão. O nome científico homenageia Marshall. Em 2010, Gregory Paul estimou seu comprimento em 2 metros, seu peso em 15 quilos. Era um dinossauro muito leve. Atroce Raptor foi atribuído por seus descritores ao Velociraptor inai dentro de um Dromeosauridae maior. No entanto, em 2009, Curry publicou uma análise cladística, mostrando que o Atroce Raptor era um membro do Saurornitolestinae. Ele viveu junto com espécies famosas como o Albertossauro, Edmontonia, Edmontossauro, Ornitomimus, Aquirinossauro e Estrutiomimus. Se supõe que o Atroce Raptor pode ter uma força de mordida forte do que outros Dromeosauros e tinha dentes especializados para morder de forma diferente em comparação com seus parentes. Como bem sabemos, o Atroce Raptor será representado em Jurassic World Domínio. O filme contará com 4 indivíduos, chamados Ghost, Tiger, Red e Pantera. O filme os retrata com coloração laranja com listras. Provavelmente esses serão os machos. E coloração branca com listras para, possivelmente, a fêmea. Essa seria a Ghost. A Ghost é, até então, a favorita de muita gente, sendo que o filme ainda nem lançou. Ela é a minha favorita. Mesmo que ela tenha pouquinho tempo de cena, ela vai ser a que vai me cativar bastante. Ela tem um visual muito bonito. Provavelmente essas criaturas também se tornarão rivais da Velociraptor Blue. Os Atroce Raptors irão para substituir o Raptor Squad. Essa nova espécie de dinossauro vai encantar muita gente que antes não os conhecia. Neste próximo filme terão animais que o público leigo nunca ouviu falar antes, o que é incrível. Infelizmente, mas não surpreendente, os Atroce Raptors não são acorados. Esfaltam penas, posições das patas dianteiras estão incorretas, o tamanho exagerado, etc. Mas o formato do crânio até que não está tão ruim. Com certeza eles têm forte DNA de répteis, serpentes, etc. Suas colorações são lindas e vão dar um baita contraste com um raptor que iremos conhecer, o Pyro Raptor. Mas o Pyro Raptor é um assunto para um outro vídeo. Isso se caso você gostar deste vídeo. Curtiu o formato dele? Tá interessado em saber mais sobre os novos dinossauros e animais pré-históricos que estarão em Jurassic World Dominion? Então põe aí nos comentários a hashtag Pyro Raptor, para eu saber se vocês gostaram deste tipo de vídeo e se devo continuar a apresentar cientificamente estes incríveis animais. Pois é, estes são alguns dos dinossauros que vão aparecer em Jurassic World Dominion. Pyro Raptor, Atroce Raptor, tem répteis voadores como Quetzalcoatlus, Ah, também tem um Terezinossauro, quer que eu faça um vídeo explicando cientificamente sobre eles e comparando com o visual que a gente vai ver em Jurassic World Dominion? Põe nos comentários então a hashtag Pyro Raptor, para eu saber que vocês gostaram e o próximo vídeo será claramente, obviamente, sobre o Pyro Raptor. Então é isso, espero que tenha gostado. Não é inscrito ainda? Gostou do conteúdo? Então se inscreva, isso ajuda bastante o canal, é muito importante. Também ativa o sininho de notificação para estar por dentro dos próximos vídeos, afunda o dedo no like, isso é muito importante para mim. Então é isso, um grande abraço, se cuide e que a CES esteja sempre contigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.